Gi atrapalha a gravação da Pandora e ela fica revoltada. Muito bem! O rato ganhou a roupa do rei de Roma. Vai João, tu agora. O rato ganhou a roupa do rei de Roma. O rato ganhou a roupa do rei de Roma. O rato ganhou a roupa do rei de Roma. Olha o seu sonho Gi, se você me responder eu lavo a louça por um ano. Meu maior sonho é fazer um filme em Hollywood. Agora vai ter que lavar a louça, hein? Mês favorito. Meu mês favorito é julho porque quando acontece meu nível. Você faz nível que dia? Eu faço dia 25 de julho. Tá acompanhando o BBB 21? Estou, gente. Não vejo direto, mas vejo tudo aí que sai na internet. Às vezes eu vejo, né? Tipo, paredão essas coisas. Um doce que você ama? Ai, gente, assim, eu amo doce, mas eu amo donut. Eu sou apaixonada por donut e rabanada. Eu amo também. Gi, desafio você falar otorrinolaringologia. Otorrinolaringologia. Otorrinolaringologista. Qual o contrário de otorrinolaringologista, Gi? Não sei, Carol. Eu tô chorando o laringologista. Você prefere a Ariel ou a Maléba? Manda beijinho. Só um comentário. Estranado, João. Estragou a história, Gi. Achei necessário. Entendi. Nossa, eu tô maquiada? Tô. Tá. Continuando, porque o João atrapalhou meus stories. Você prefere a Ariel ou a Malébola? Isso é complicado. Porque a Ariel é a minha princesa favorita. E a Malébola é a minha vilã favorita. Aí complicou, entendeu? Eu. Mas não sei. Então, não. A minha vilã. Cadê o seu gato? Então, eu estou aqui no estúdio. E o Jack, ele não vem comigo pra cá. Ele fica na minha casinha. Então, ele está lá na minha house. Já pensei em fazer sim uma live com vocês. Mas eu realmente não sei se vocês querem uma live. Então, vou deixar aqui uma enquete. Sim ou não, tá? Se vocês colocarem que sim, eu vou pensar em fazer uma live com vocês, hein? Mas eu acho que vai rolar. Gi, o desafio é você encontrar cinco coisas vermelhas em um minuto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Encontrou. Gerida aí. Faz uma pergunta dessas. Gente, como assim? Gente, vim aqui atrapalhar o story da Vivi. Ai, eu estou respondendo. Eu acabei de dizer que eu fico revoltada quando me confundem com essa tal de Vivi. Gente, corre no insta da Vivi porque daí vocês vão ver ela respondendo todas as perguntinhas de Pandora. Uma pessoa que você admira. Gente, eu admiro muito a Pandinha. Eu sabia. Só que não. Varinha mágica, use o seu... Obrigado.